Olá gente, conforme ainda há pouco a gente falou que nós iríamos abrir uma segunda live pra falar do outro corpo que supostamente estaria aqui na frente do aeroporto. Pois é, a gente andou um pouquinho e chegou aqui no local. A gente encontrou um homem ensanguentado, esfaqueado, mas ele está vivo. E aí a polícia já está aqui no local, a 25ª está aqui, ele está detido e aí eu aproveitei pra perguntar se foi ele que esfaqueou, que matou o cara, que está um pouco mais lá atrás, a cerca de 1km daqui, por isso que a gente abriu uma outra live. E ele falou que não, que a situação dele é outra, que ontem à noite espancaram ele, bateram nele e aí ele ficou desmaiado aqui e foi socorrido nessa manhã. É isso que ele está falando, mas é claro que isso vai ser investigado pra saber se tem a ver com o homem que foi morto ainda nessa localidade, só que um pouco mais pra frente da Avenida Santos Dumont. Agora, é o seguinte, está lá o outro, você passou, você viu o outro? Está lá, esse aqui é o segundo. Olha, está aqui, segunda informação, o nome dele é Francilei. A gente não vai mostrar o corpo e o rosto dele porque ele está muito ensanguentado. E Francilei? Francilei, o morto que está ali, não tem nada a ver contigo não. Olha, eu não sei, eu nem sabia que tinha um morto ali, estou sabendo agora. Aí tu está todo ensanguentado, por que? O que foi que fizeram contigo? O cara queria dinheiro, eu falei que eu não tenho que ser morador de rua, meu jovem. Mas você não conhece ele não lá, porque tem uma tatuagem no braço assim? Eu nem vi esse rapaz aí, meu jovem, entendeu? Aí tu amanheceu aqui desmaiado, foi? Como é que é a tua história aqui? Olha, eu dormi ali, meu jovem. Normiu ali, vai. Olha, tem essa primeira guarita, tem a segunda guarita lá, entendeu? Eu ia passando para lá, olha, aí o rapaz falou assim, me dá aí, desce conta aí. Eu falei, mano, eu sou morador de rua, eu não tenho dinheiro, mano, entendeu? Eu vou lá para Ponta Negra agora, aí ele puxou a faca, quando ele puxou a faca eu tentei me defender e ele... Furou minha mão, entendeu? Quando furou minha mão eu corri aí para a guarita, que tinha uma viatura da civil bem ali, ó, no aeroporto. Que hora foi isso mais ou menos? Umas nove horas da noite. Mas ficou ensanguentado, ficou aqui nessa localidade? É, eu fiquei lá, do jeito que ele me furou, eu fiquei lá. Deitei, dormi, como eu falo, eu dormo lá na entrada, lá, ó. Lá na entrada do aeroporto ali, na bola. Aí como quem não deve não teme, tu tá aqui. Fala aí teu nome. Francinei. Tem quantos anos? Trinta e um. Trinta e um anos, já foi preso? Já. Já? Pelo quê? Eu não fui preso, mas já fui intimado pelo Maria da Penha, entendeu? Maria da Penha, meteu a porrada na mulher. Não, bateu na mulher, me defendeu, pô. Não. Eu tava falando pra ele, eu tenho, dia 29, eu vou botar uma tornozeleira em mim, mas, porque, tinha um rapaz, tinha um rapaz não, um senhor, né? Era um senhor já, ele, de idade. Roubou uma mulher lá, ali perto da marquise ali, entendeu? Aí como eu tava perto dele, e eu conhecia ele, entendeu? Aí eu peguei... Deixa eu te fazer uma pergunta, Francinei. O Francinei tá aqui dando entrevista pra gente, porque tem um corpo, ali na Avenida Santos Dumont, perto de onde ele tá. Ele também tá ensanguentado, foi furado, né? Foi socorrido pelo SAMU, a mão dele tá enfaixada, a gente tá com a imagem desfocada, né? Que a gente não pode mostrar com detalhe. Mas ele tá falando que ele não tem nada a ver com isso, né? Quer tirar pra ver, entendeu? Quer tirar pra ver, quer puxar o sangue e se bate com o rapaz lá, mano. Eu não tenho nada a ver, entendeu? Quiser tirar o meu sangue, aquilo que tá... Pra fazer o DNA, né? Pra fazer o DNA, mano, eu não tenho nada a ter mesmo, não, mano. Eu não tenho nada a ver, entendeu? Faço com todo prazer, entendeu? Você é morador de rua? Sou. Certo? E foi abordado por um homem. Dois rapazes. Dois rapazes. E pediram 10 reais de você. Você falou que não tinha, ele puxou uma faca. É, puxaram a faca e tentaram furar no meu peito, aí eu meti a mão assim, cortou minha mão. Se equivocou, que nem o jaspe, ó. Tá bom, Francilei? Beleza. Olha só, pessoal, então é o seguinte. É Francilei de quê? Francilei Conceição da Silva. É o seguinte, gente, olha, o Francilei Conceição da Silva também foi esfaqueado, foi atacado na noite de ontem. Ele tá aqui detido pelos policiais da vigésima SICOM. Ele já tem passagem pela polícia, mas ele tá alegando que não tem nada a ver com o homicídio que aconteceu aqui nessa localidade. Ele aceitou falar com a nossa equipe de reportagem, disse que ontem o homem tentou, pediu dele 10 reais, ele não tinha, e aí puxaram uma faca. Isso é o que ele tá falando. E a situação anterior lá, o homem foi esfaqueado, ele foi espetado, ele foi morto por arma branca, né? Tanto é que ele tá com o corpo atravessado em um ferro muito pontiagudo. Então é isso que tá acontecendo aqui. São essas duas histórias que serão investigadas. A gente continua na rua atualizando você ao vivo, porque o nosso trabalho é isso. A gente apurou o primeiro caso e agora a gente chegou aqui no segundo caso pra unir as histórias e levar informação apurada pra você. A gente tá bem na frente do Aeroporto Internacional de Manaus, que é o Eduardo Gomes. Essa aqui é a Avenida Santos Dumont. O trânsito está tranquilo nessa área, mas um pouco mais lá pra frente, onde tá o primeiro corpo, que é de um jovem, está bastante congestionado. O corpo dele será removido pelo Instituto Médico Legal e esse rapaz que tá aqui, que é o Francilei aí, de Francilei da Conceição, né? Francilei da Conceição, de 31 anos, tá aqui esperando as ordens das autoridades. Ele falou que tá aí, quem não deve não teme. Daqui a pouco a gente volta com essa informação atualizada e outras que vão acontecendo nas ruas da cidade de Manaus. Obrigada a você que compartilhou, que comentou e que acompanhou esse caso desde muito cedo. A gente continua nas ruas, beleza? Portal CM7, Manaus e o Mundo cabem aqui. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Tchau.